Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje trago os conteúdos mais avaliados ultimamente nos exames de química da UEM. Aqui é o Ednardo Sombanzi. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Temos aqui como primeiro conteúdo que é a cinética química. Nós sabemos que a cinética química estuda a velocidade de uma reação química e os fatores que afetam essa reação química. Temos aqui o primeiro ponto que você deve saber, que é a expressão da lei da velocidade. Você deve saber determinar a expressão da lei da velocidade. E nessa expressão, você tem que saber indicar a ordem dessa reação. Se é uma reação que pertence à primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem. Temos aqui fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Você deve ter o conhecimento disto. Falamos lá dos catalisadores, falamos da concentração, falamos dos inibidores e mais outros fatores. Temos aqui também outro ponto, que é a teoria de colisões. Você tem que conhecer a teoria de colisões, o que diz essa teoria. Também saber fazer os cálculos da velocidade média e relacionar esses cálculos da velocidade média com a esticometria. Temos outro ponto, que é o equilíbrio químico 1. Saber a expressão do Kc, saber os fatores que afeitam o equilíbrio, ou seja, saber quanto é que uma reação está em equilíbrio. Quais são as características de um sistema em equilíbrio. Saber fazer os cálculos de Kc, Kp e relacionar o Kc com Kp. Temos outro ponto aqui, que é o equilíbrio químico 2, ou equilíbrio químico em solução aquosa. Então, nessa parte, você tem que saber a teoria ácido-base. Saber o que é ácido segundo a Reynolds, o que é ácido segundo a base, e saber o que é ácido e base segundo a teoria de Broste-Low. E ao saber essa definição, você tem que saber também indicar os pares conjugados. Sabemos nós que o paro conjugado de um ácido forte é uma base fraca. Você tem que saber indicar os pares conjugados. Temos outro ponto, que é o produto iônico da água, representado por Kw. Você tem que saber qual é o produto iônico da água. E nós dizemos que a 25 graus Celsius, o produto iônico da água é 10 elevado a menos 14. Esse é o valor do produto iônico da água, ou 1 vezes 10 elevado a menos 14. E também você tem que saber relacionar o Kw, ou seja, o produto iônico, com o Ka e o Kb, ou seja, constante de acidez e base 3. E também você tem que saber quanto é que se diz que um ácido é forte, quanto é que se diz que um ácido é fraco, quanto é que se diz que uma base é forte, quanto é que se diz que uma base é fraca. Temos outro ponto, que é o conhecimento daquilo que é o grau de ionização e relacionar o grau de ionização com o Ka e o Kb. Nós dizemos que o Ka, quando se relaciona com o grau de ionização, o Ka é igual à concentração vezes o grau de ionização ao quadrado. E o outro ponto é o cálculo do pH e o pOH. Nós temos cálculo de pH para ácidos fracos, temos cálculo de pH para ácidos fortes. Igualmente, temos o cálculo de pOH para bases fracas e cálculo de pOH para bases fortes. Continuando, no equilíbrio químico 2, você deve ter o conhecimento daquilo que é solubilidade e produto da solubilidade. E saber também quanto é que se forma um precipitado. Você tem que ter o conhecimento, saber prever a formação de um precipitado. Dizemos que um precipitado seria aquela parte ali que vai ficar no fundo de um certo recipiente. Aquela parte sólida que fica no fundo de um certo recipiente. Aquilo que nós chamamos de um precipitado. Outra parte, temos aqui a eletroquímica. Na eletroquímica, você tem que saber aquilo que são as reações redox. Conceito de reações redox. O que é isso? Saber calcular o NOX de um composto. Saber as regras de determinação de um NOX. Saber o que é agente redutor, agente oxidante, os pares conjugados e as semiequações que são formadas. Saber calcular o FEM, ou seja, a força eletrometriz, e prever a espontaneidade de uma reação. Saber que essa reação é espontânea ou não. E também conhecer os fatores que afetam nesse processo. Quando se diz que uma reação é espontânea. E a outra parte mais importante é a relação da eletroquímica com a esticometria. E por último, nós temos aqui a química orgânica. Onde você deve conhecer os hidrocarbonetos, as funções orgânicas e saber fazer a nomenclatura, quer dizer. E dentro desses compostos orgânicos, você deve saber das suas propriedades. Você deve saber lá as suas características, as reações que são envolvidas. Então, este é o meu ponto de vista quanto aos conteúdos que são mais avaliados nos últimos anos, nos exames de admissão da UEM. Comente alguma coisa aí, se inscreva e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.